Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente em qualquer valor, a partir de R$ 1,00. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding, para melhorar este canal que é nosso. Deus lhe pague com muita saúde e paz. Ah, meu amor, não vais embora. Vê a vida como chora, vê que triste esta canção. Não, eu te peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Ah, meu amado, me perdoa, pois embora ainda te doa a tristeza que causei, Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Por um mal que já paguei. Ah, meu amado, Se soubesses A tristeza que há nas preces Que a chorar te faço eu. Se tu soubesses Se tu soubesses No momento Todo o arrependimento Como tudo Entristeceu Se tu soubesses Como é triste Eu saber Que tu partiste Sem sequer Dizer Adeus Ah, meu amor Tu voltarias E de novo Cairias A chorar Nos braços Meus Ah, meu amor Tu voltarias E de novo Cairias A chorar Nos braços Meus Apelo Composição De Baden Power E Vinicius de Moraes Para quem ainda não sabe Baden Power De Aquino Mais conhecida Por Baden Power Foi um violandista brasileiro É considerado um dos maiores músicos brasileiros de sua época Um dos maiores violinistas de todos os tempos Nascido no dia 6 de agosto de 1937 Em Varra e Sai, Rio de Janeiro E falecido em 26 de setembro de 2000 No Rio de Janeiro AIJ Já Vinicius de Moraes Nascido Marcos Vinicius da Cruz de Mello Moraes Foi um poeta Dramaturgo Jornalista Diplomata Cantor E compositor brasileiro Nasceu em 19 de outubro de 1913 Na Gávea Rio de Janeiro E faleceu em 9 de julho de 1980 Também no Rio de Janeiro AIJ Ah, meu amor Não vais embora Vê a vida como chora Vê que triste essa canção Não Eu te peço Não te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece No perdão Ah, meu amado Me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que causei Eu te suplico Não destruas Tantas coisas Que são tuas Por mal Que já paguei Ah, meu amado Se soubesses A tristeza que é nas preces Que a chorar te faço eu Se tu soubesses no momento Todo arrependimento Como tudo entristeceu Se tu soubesses Se tu soubesses como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Ah, meu amor Tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Ah, meu amor Tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Deus Gosta também dessa canção? Então, curta Compartilhe Comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos Todos os dias Um pela manhã E outra tarde Uma live semanal Todas as quintas-feiras Das 19h às 20h Música Música Literatura Política Espiritualidade Teatro Cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto E misturado Com a própria vida Obrigado Amor Ah, meu amor Tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus